Olá pessoal, estamos aqui dando sequência ao assunto inadimplemento das obrigações, enfocando as suas disposições gerais. Já dissemos na aula anterior o que seria a responsabilidade contratual. Falamos que responsabilidade contratual vai consistir na obrigação de indenizar os prejuízos decorrentes do inadimplemento de um negócio jurídico. Inadimplemento, que como no Nordeste nós chamamos checho. Então se o devedor dá o checho, se ele não cumpre a sua obrigação, tecnicamente ele deve responder pelos prejuízos que a sua inadimplência gerou. E aí nós vimos que de acordo com o artigo 389 do Código Civil, o devedor inadimplente que não cumpre a obrigação deve responder pelas perdas e danos, com juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Então a primeira coisa que se impõe ao devedor inadimplente é a obrigação de ressarcir as perdas e danos. E por perdas e danos, entenda-se o somatório dos danos emergentes e dos lucros cessantes. O que são danos emergentes? Danos emergentes correspondem àquilo que efetivamente se perdeu. Exemplo, se eu devolvo um carro avariado, eu tenho que custear o conserto. Afinal de contas, a avaria representa um dano emergente. Enquanto que os lucros cessantes traduzem aquilo que razoavelmente se deixou de lucrar. Então enquanto o carro avariado ficar na oficina, provavelmente a outra parte não vai poder operar com o mesmo. Talvez experimente prejuízos, deixe de captar lucros. E nesse caso, os lucros cessantes também devem ser compostos pelo devedor. Então, fazendo o somatório danos emergentes mais lucros cessantes, nós chegamos com isto ao exato montante das perdas e danos. Entretanto, o inadimplimento não impõe apenas a responsabilidade pelas perdas e danos. Digo isso por quê? Porque além das perdas e danos, o devedor inadimplente terá de ressarcir outras verbas. Deve pagar juros moratórios. E os juros moratórios são fixados em até 1% ao mês, como uma penalidade decorrente da inadimplência. Mas não fica só nos juros. Além dos juros, tem que pagar também a atualização monetária. E a atualização monetária vai representar uma readequação do valor da prestação devida ao valor venal da moeda. Afinal, por menor que seja, a inflação ainda existe no país. Então, como com o passar do tempo, o valor da moeda sofre uma depreciação por conta da incidência inflacionária, é preciso que a prestação que não foi paga no vencimento seja acrescida desse reajuste, dessa correção monetária. Mas não fica só na correção monetária. Além da correção monetária, o devedor inadimplente também deve arcar com honorários advocatícios. E os honorários advocatícios vão representar uma consequência da sua derrota judicial, da sua sucumbência. O devedor inadimplente que perde a ação sendo condenado a pagar, deve compor os honorários advocatícios da outra parte. Então, dessa maneira, chegamos à consequência exata do inadimplemento das obrigações. O devedor inadimplente deve pagar perdas e danos, com juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Falamos, na sequência, que em se tratando de obrigação negativa, e obrigação negativa é obrigação de não fazer, o devedor é considerado inadimplente desde o instante em que praticou o ato do qual deveria se abster. Então, se a pessoa assume uma obrigação de não fazer, vinculando-se a não realizar uma conduta, e realiza a conduta que o contrato proíbe, tem-se assim que o devedor é inadimplente. Por quê? Porque na hora em que ele realiza o fato que estava proibido no negócio, ele descumpre a obrigação de não fazer que antes tinha assumido. Então, ele é havido por inadimplente no momento em que executa o fato do qual deveria se abster. Então, esses foram os principais tópicos abordados na aula passada, a respeito do inadimplemento das obrigações. Dando sequência ao assunto, vamos agora focar o artigo 392 do Código Civil. Acompanhe comigo. Artigo 392, nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite, e por dolo, aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Então, vejam, o dispositivo está diferenciando contratos benéficos de contratos onerosos. A fim de explicitar melhor os conceitos, vamos traçar um esquema geral a respeito dessas duas espécies de contratos. Acompanhe aqui comigo. Então, nós temos dois tipos de contratos. Os contratos podem ser benéficos, também chamados de gratuitos. E é possível que os contratos também sejam onerosos. O que é um contrato benéfico? Muito simples. Contratos benéficos são aqueles que geram perda patrimonial para apenas uma das partes. ao passo que os contratos onerosos geram perda patrimonial para ambas as partes. Portanto, se no contrato apenas uma das partes experimenta uma perda patrimonial o contrato é benéfico. Qual seria o exemplo de contrato benéfico que apenas descapitaliza, que apenas prejudica financeiramente uma das partes? Muito simples. A doação. A doação implica sacrifício patrimonial apenas para quem doa. Quem doa experimenta uma perda, uma perda. O doador. Ao passo que o donatário só ofere lucros, só ofere vantagens. Estão percebendo? Então a doação vai traduzir um contrato benéfico exatamente por desencadear uma perda patrimonial apenas para a pessoa do doador. Ao passo que o donatário só experimenta lucros. Já a compra e venda representa, por sua vez, um contrato oneroso. Por que contrato oneroso? Porque na compra e venda as perdas patrimoniais são recíprocas. Observem comigo. Quando o vendedor entrega o bem, ele está se descapitalizando. Afinal de contas, o bem deixa de integrar o seu patrimônio. Ele fica mais pobre. E quando o comprador paga o preço, ele também se descapitaliza. Ao retirar o preço do seu patrimônio, ele empobrece. Só que esses empobrecimentos, essas perdas que cada uma das partes veio a sofrer, vão ser compensadas pelo que cada uma delas está recebendo. Vejam vocês. O vendedor perde a coisa. Mas, em contrapartida, recebe o preço. O comprador perde o preço. Mas, em contrapartida, recebe a coisa. Então, há uma certa compensação. Mas, no momento em que cada um teve que entregar a sua prestação ao outro, houve uma perda patrimonial. E, por se tratar de um contrato bilateral, que envolve prestações recíprocas para ambas as partes, a compra e venda aqui vai sofrer de onerosidade. Vai fazer com que ambas as partes sofram perdas patrimoniais recíprocas. Então, coloca-se a doação como um contrato benéfico ou gratuito. E a compra e venda como um contrato oneroso. Gente, em que aspecto essa distinção vai interessar para a gente? Exatamente no aspecto culpa. Um aspecto que até agora não foi muito bem trabalhado, mas que será o foco principal da aula de hoje. Vejam vocês. Para que eu possa imputar perdas e danos com juros, correção e honorários à parte inadimplente, é preciso que esteja caracterizada a culpa desta pessoa. com efeito, o contratante inadimplente só responderá pelas perdas e danos com juros, correção e honorários se incorrer em culpa. Então, a culpa aparece assim como pressuposto da responsabilidade contratual. A responsabilidade contratual está, dessa maneira, condicionada ao fator culpa para se caracterizar. Entretanto, de que culpa eu estou falando qual o sentido, qual a acepção de culpa dentro do direito civil? Eu sei que quem manja de direito penal está cansado de diferenciar a todo momento o dolo da culpa. O crime doloso, que é o crime intencional, do crime culposo, que é o crime cometido por negligência, imperícia ou imprudência. É assim que ensinam os penalistas. Só que em direito civil, quando se fala em culpa, a culpa deve ser assimilada em acepção ampla. É a chamada culpa lato sensu. Vale frisar, acompanha aqui comigo. Culpa lato sensu. E nesse conceito de culpa lato sensu está incluída tanto a culpa estricto sensu como o dolo. Quando eu falo em culpa estricto sensu, eu quero me referir a negligência imperícia ou a imprudência. Já o dolo por sua vez reflete a conduta intencional. uma conduta direcionada à produção de um resultado. Vejam vocês. Enquanto os penalistas fazem questão de diferenciar o crime doloso do crime culposo, imputando sempre uma pena maior para quem comete o crime doloso e uma pena mais reduzida para quem comete o crime culposo, aqui no direito civil é diferente. aqui no direito civil nós trabalhamos a culpa em sua acepção ampla, a culpa lato sensu. Então, quando vocês virem a expressão culpa em algum dispositivo do código civil, entendam que essa culpa está sendo mencionada nessa acepção amplíssima. E dentro dessa acepção amplíssima, lato sensu, estaria incluído tanto o dolo, que seria o comportamento intencional, como a culpa estricta do centro, que seria o comportamento realizado através de negligência, imperícia ou imprudência. Só para vocês terem uma ideia, o inquilino atrasa o aluguel. Para o direito civil, faz alguma distinção saber se o inquilino atrasou de propósito porque ele quis massacrar o proprietário ou se o inquilino atrasou por negligência, por esquecimento. Tem alguma importância essa discussão? Nenhuma. Para o proprietário, pouco importa se o inquilino atrasou o aluguel propositadamente ou se o inquilino atrasou o aluguel por esquecimento, por desleixo, por negligência. Por quê? Porque tanta conduta deliberada de querer atrasar o aluguel como a conduta desleixada de atrasar por esquecimento estariam incluídas nessa noção ampla da culpa lato senso que, como vimos, abrange tanto o dolo como a culpa. E a responsabilidade do inquilino vai ser a mesma. Independentemente dele ter atrasado por esquecimento ou de propósito, ele vai ter que compor as perdas e danos com juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Estão percebendo? Então a ideia é imputar responsabilidade ao inadimplente quer ele tenha descumprido sua obrigação de propósito, quer ele tenha descumprido sua obrigação por desleixo. Então a diferença entre dolo e culpa por direito civil não representa um significado prático que possa influenciar nas consequências do inadimplemento da obrigação. Quase que não sai. Mas vejam vocês, em certas hipóteses, em alguns casos, eu diria casos bem restritos que se contam nos dedos das mãos ou melhor, que se contam nos dedos de uma só mão. Em casos bem restritos, o Código Civil vai trabalhar a distinção entre o dolo e a culpa estricto senso. Em alguns casos bem restritos, essa diferença entre dolo e culpa vai repercutir nos quadros do direito civil. É interessante isso. Por mais que nós nos apeguemos e estamos apegados à tese da culpa lato senso, da culpa ampla que abrange tanto o dolo como a culpa, vai haver casos em que o inadimplemento doloso receberá um tratamento diferenciado do inadimplemento culposo. isso acontece sobretudo quando se trata de contrato benéfico. Aí voltemos aos contratos benéficos. Contratos benéficos são aqueles que geram perda patrimonial para apenas uma das partes. E aí demos como exemplo a doação. Ora, se o contrato benéfico gera perdas patrimoniais para apenas uma das partes, quer dizer que uma das partes sai perdendo. enquanto que a outra sai ganhando. Logo, no contrato benéfico temos uma parte desfavorecida que perde e uma parte favorecida que ganha. Vamos conferir? Acompanhe comigo. Colocar aqui contrato benéfico. se nós tomarmos como referência de contrato benéfico a doação. Quem seria a parte desfavorecida na doação? O doador. O doador é a parte desfavorecida. E quem é a parte favorecida na doação? a parte favorecida é o donatário. Pois bem, o doador é a parte desfavorecida. O donatário é a parte favorecida dentro de um contrato benéfico. Aonde eu estou querendo chegar com isto? se retomarmos o artigo 392 do Código Civil vamos encontrar o seguinte detalhe. Observem aqui. Nos contratos benéficos responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite e por dolo aquele a quem não favoreça. em outras palavras o que o 392 está querendo dizer é que em se tratando de contrato benéfico a parte favorecida a parte a quem aproveita responde por simples culpa enquanto que a parte desfavorecida a parte que perde responderá apenas em caso de dolo voltemos ao esquema nós colocamos aqui no contrato benéfico a parte desfavorecida como sendo o doador então aplicado o dispositivo do artigo 392 a conclusão que se extrai é que essa parte desfavorecida responde responde apenas por dolo já a parte favorecida no contrato benéfico responderia por simples culpa então ele vai responder ela vai responder pela culpa lato senso englobando aqui tanto a conduta dolosa como a conduta culposa para quem não entendeu se eu ficar no exemplo da doação se eu colocar no contrato dou esse relógio a maria caso eu não entregue o relógio a maria serei responsável pelas pernas e danos pelos juros pela correção ou pelos honorários vejam vocês considerando que eu sou o doador considerando que eu sou a parte desfavorecida quer a lei que maria só possa me responsabilizar só possa responsabilizar a mim ao doador a parte desfavorecida se ficar evidenciado que esta parte desfavorecida no caso eu agiu com dolo a parte desfavorecida no contrato benéfico só responderá civilmente se tiver agido com dolo esta é a leitura do artigo então o dolo e não a culpa é que vai ser crucial para responsabilização da parte desfavorecida dentro de um contrato benéfico já a parte favorecida no caso Maria responde por simples culpa simples culpa da parte favorecida já faz com que ela incorra em responsabilidade civil e aí quando eu falo simples culpa eu estou me referindo a culpa lato senso a culpa em acepção ampla que envolve tanto o comportamento doloso como o comportamento culposo esta é a lógica do artigo e como é que fica o tratamento em série de contratos onerosos acompanha aqui comigo contrato oneroso nós já vimos o que significa contrato oneroso é o que gera perdas patrimoniais recíprocas para ambas as partes qual seria a respeito a consequência imputável ao contrato oneroso se eu tomar como exemplo uma compra e venda onde o comprador se obriga a pagar o preço onde o vendedor se obriga a entregar a coisa como é que vai se imputar a responsabilidade aqui aí voltemos ao 392 do código lá no 392 segunda parte é dito que nos contratos onerosos responde cada uma das partes por culpa salvo as exceções previstas em lei nos contratos onerosos cada uma das partes responde por culpa e quando eu falo que cada uma das partes responde por culpa cada uma das partes vai responder pela culpa lá do senso que envolve tanto o dolo como a culpa voltando lá ao esquema contrato oneroso cada uma das partes responde por culpa e a culpa aqui lá do senso estão percebendo a distinção então eu diria que a grande ressalva do 392 do código civil está nos contratos benéficos e nos contratos benéficos particularmente enfocando a parte desfavorecida porque lá a parte desfavorecida só responderá se tiver agido com dolo então essa seria a grande ressalva que vale deixar frisada lá no esquema observem lá mais uma vez deixar bem frisado aqui e seria importante que o aluno mentalizasse essa situação portanto contrato benéfico a parte desfavorecida responde apenas por dolo já a parte favorecida responde pela culpa regra geral culpa lá do senso contrato oneroso cada uma das partes responde por culpa culpa regra geral é lá do senso e creio que com isto vocês se tornaram aí especialistas em contratos benéficos e contratos onerosos vamos agora fechar o assunto enfocando o artigo 393 do código civil acompanhem comigo aqui no 393 olhem lá o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado atenção em muitas situações nós falamos em motivo de caso fortuito ou força maior mas em nenhum momento nós nos preocupamos em saber exatamente o que essas situações significam e a hipótese de caso fortuito ou de força maior normalmente é utilizada como justificativa para eximir a parte da responsabilidade civil afinal de contas se eu empresto um carro para que o amigo dê uma volta e ocorra um terremoto na cidade isso é motivo de força maior se o carro for destruído obviamente que esse meu amigo não será obrigado a me indenizar e não será obrigado a me indenizar porque a perda do carro não decorreu da sua culpa e sim de um motivo de força maior estão percebendo? então o caso fortuito e a força maior vão representar assim aquele evento que não podia ser afastado pela força humana que não poderia ter seus efeitos resistidos pelo homem simplesmente é um evento inevitável e irresistível eu posso conceituar dessa maneira motivo de caso fortuito e força maior é o evento inevitável e irresistível inclusive no parágrafo único do artigo vamos ter uma conceituação mais precisa mais exata do motivo de caso fortuito ou força maior observem lá no parágrafo único o caso fortuito ou de força maior verifica-se num fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir vejam vocês cujos efeitos não era possível evitar ou impedir se não era possível evitar temos aqui a inevitabilidade e se não era possível resistir ou impedir temos a chamada irresistibilidade portanto um evento inevitável um evento irresistível cuja configuração vai variar de acordo com o caso concreto um terremoto por exemplo que destrói o carro que estava emprestado ao amigo esse terremoto é um motivo de força maior ou então se eu moro como inquilino em um apartamento e o prédio desmorona o desmoronamento do prédio também pode ser enquadrado aqui como motivo de caso fortuito ou força maior ou então se eu uso o carro de alguém e no meio do caminho eu sofro um assalto a mão armada tenho eu como me defender contra o assaltante não é um motivo de caso fortuito ou força maior então os exemplos são os mais variados possíveis o caso fortuito ou força maior pode provir da natureza o terremoto como pode provir de fato humano como no caso um assalto uma rebelião um saque então é um arrastão então a ideia é você considerar aquele evento que o homem não poderia evitar nem tampouco se contrapor aos seus resultados caso fortuito ou força maior agora uma questão interessante e ao mesmo tempo curiosa que o artigo 393 nos coloca tem a ver com a cláusula de imputação de responsabilidade por motivo de caso fortuito ou força maior eu disse cláusula de imputação de responsabilidade por motivo de caso fortuito ou força maior o que danado é isto vamos imaginar o seguinte exemplo eu tenho um carro e emprestei esse carro a Maria e disse pra ela Maria mesmo que por motivo de força maior este carro seja destruído mesmo que um terremoto aconteça mesmo que 20 assaltantes lhe rendam se você perder esse carro se esse carro perecer você terá que me indenizar vejam vocês eu emprestei o carro a Maria e estabeleci uma cláusula e por esta cláusula eu determinei que Maria responderia por uma indenização caso o carro viesse a perecer ainda que por motivo de caso fortuito ou força maior ela responderá mesmo por motivo de caso fortuito ou força maior vem a pergunta uma cláusula nesse sentido que manda Maria me indenizar mesmo que um terremoto destrua esse carro essa cláusula tem validade a resposta no 393 observe mais uma vez comigo o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de casos fortuito ou força maior vírgula se expressamente se expressamente não se houver por eles responsabilizado atenção o devedor não responde pelos prejuízos do caso fortuito ou força maior se expressamente não se houver por eles responsabilizado quer dizer que se houver uma cláusula responsabilizando o devedor mesmo por motivo de casos fortuito ou força maior ele pode ser chamado a responsabilidade civil então percebam que a cláusula que imputa a responsabilidade ao devedor mesmo por motivo de casos fortuito ou força maior é uma cláusula válida então se Maria assinou esse contrato dizendo que ela responderá mesmo que o terremoto destruiu o carro essa cláusula tem validade jurídica porque de acordo com 393 seria lícito às partes estipular uma cláusula responsabilizando o devedor pelo prejuízo ainda que por motivo de casos fortuito ou força maior então com isso encerramos nossas disposições gerais acerca do inadimplemento das obrigações próxima aula mora um forte abraço a todos e até lá a todos 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 a todos